Esta semana tem reprise do Batalha de Vizinhos e o Assis Lemos, gestor da Rede Compre Mais, está por aqui ao vivo. Já estou por aí. E aí, amigo? Bom dia, Anchieta. Bom dia, meu vizinho, minha vizinha. Reprise. Pois é. Lançamos a semana passada, sucesso total. Muita participação já também, porque é o único real. Estou pesquisando e só a gente tem, viu, Anchieta? Sim. Aqui na Rede Ita é o único real que quem participa lá na cozinha concorre a 20 mil reais em primeiro lugar em 10 mil segundos, que são em chefes e seus anjos digitais. E quem assiste a Rede Ita também participa aí em janeiro um sorteio de sete vale-compras de mil reais. Eu acho que não tem motivo melhor do que esse, porque assistir um programa gostoso de assistir e gostoso de provar em casa, eu acho que não tem igual, não. Tem um QR Code aí na tela? Isso. Esse QR Code é usado de que forma? Você escaneia, vai ser direcionado para o WhatsApp da Rede Compre Mais, você vai receber um linkzinho onde preenche o cupom digital e ao final do cupom digital, clicou no link e já recebe lá o seu número de participação. Cada episódio, a cada episódio inédito, tem uma palavrinha-chave, ou seja, uma senha. Você vai ter aí como receber, quem participou até das batalhas digitais lá atrás, são nove chances, mas quem está começando hoje vão ter sete chances. Ah, é? Ou seja, se o Papai do Céu abençoar e a família ali recebeu todos os números que serão sorteados, para a sua casa pode ir até sete mil reais. Que bacana, rapaz. E a primeira batalha foi um sucesso, né? A primeira batalha foi um sucesso, muita emoção, foi decidido pelo voto, porque nós temos lá o voto do chefe, que vale dois pontos, nutricionista vale um ponto e o visitante, né? Tem uma pessoa que é rotativa, vale um ponto. Deu empate. Quem decidiu foi quem votou pelo Instagram. Eita, minha amiga. É emoção, é emoção, é emoção. Eu não gosto de saber de resultado, né? O pessoal que grava já sabe. Eu gosto de saber realmente é assistindo como todo mundo, como você aí de casa. Muito bem. Só lembrando que hoje temos basquete, transmissão de basquete aqui na Rede Ita, então amanhã teremos a reprise. Isso. E aí você acompanha, se você não... Se perdeu semana passada, você acompanha tudo. Isso. As palavras-chave valem durante 15 dias. Você a qualquer momento pode conferir nas redes sociais da Rede Compre Mais, né? Compre Mais PB ou assistir ao vivo aqui na Rede Ita. Duas vezes por semana. Na verdade é uma vez por semana, mas duas semanas. Passa o inédito e na outra semana passa a reprise, como é o caso de amanhã, excepcionalmente por causa do basquete. Isso. Que hoje vai ganhar, né? Hoje ganha. É, o Jack. É, o Jack. Agora, no caso da próxima semana, o inédito. Quinta-feira é inédito, mais dois batalhadores aí. Estamos vendo o de Mandacaru e o Alan Martinez. Que foi essa batalha dele. Foi a batalha da semana passada. Você que está em casa não deixa de participar, né? Pegando o seu numerozinho para concorrer aí a 7 mil reais em vale-compras. Pois é, é um reality show que dá prêmio e dá prêmio a todo mundo, né, minha amiga? A todo mundo. A todo mundo. A todo mundo. Quem participa, ganha de toda forma. Porque só em saber lá... Foi muito emocionante porque, como o chefe Ramon falou, o bacana dos pratos que muitas vezes você recebe no restaurante é porque ele tem aquela beleza estética, tem o aroma, tem o sabor. Mas lá no Batalha de Vizinhos ele se emocionou em todos os episódios até agora. Porque por trás daquele prato também tem uma história de vida. Sim. E isso é muito bacana. É muito bacana. É muito bacana. Muito bacana. Muito emocionante. Meu amigo, então, só reforçando, faça aquele convite para as pessoas... Amanhã, Rede Ita, bota aí na sua agenda, não é? Além de participar assistindo, escaneia o QR Code, a família todinha, até aquele genro que chega lá perto do bando e vem, vem cá, vem cá, vem cá, antes de sentar aí no sofá, escaneia aqui, manda uma mensagenzinha e participa, porque são R$7.000 em jogo. Muito bem. Depois de sete e meia da noite, você acompanha. Show. Espero vocês lá. Muito bem. E até a próxima, né? Até a próxima. Quinta-feira eu estou aqui. Para falar sobre... Batalha de Vizinhos. Programa inédito. É a maior batalha, Anchieta, mas é tudo cheio de anjos. É o anjo da Unifacisa, que tem a obrigação de pedir ajuda técnica. É o anjo digital, porque é um digital influência, porque o voto da internet está aí. O primeiro episódio, quem decidiu foi o anjo digital. Muito bem. Levou até lá na bancada e tem que conseguir o voto digital também. Muito bem. Saúde e paz. Homem trabalhador, dia feriado, está aqui ao vivo comigo. Isso é ao vivo, não é gravado não, viu? É, é isso aí. Todos nós, todos nós. Um abraço, gente. Igualmente. Saúde e paz. A Cislemos, gestor do RedeCumpre+, que trouxe aí a informação sobre a batalha de vizinhos. E vamos ter, portanto, reprise amanhã aqui na Rede Ita. Próxima semana, batalha inédita. Próxima semana, batalha também.